E aí pessoal, mais uma jogabilidade de Lordus Mobile Vamos lá, a gente vai fazer a etapa de número 7 E aqui a combinação vai ser o seguinte Eu vou colocar a incineradora, porque ela solta aquela especial que é a bola de fogo E quando cai, deixa alguns segundos os inimigos atordoados E para a linha de frente você pode colocar algum tanque, alguém que possa segurar dano Então nesse caso pode ser esse Criança da Luz, pode ser a Cavaleiro Rosa Ou eu vi outros caras também usando esse Cavaleiro aqui, porque ele morre e você sabe que ele ressuscita Pode talvez até colocar o Homem da Palavra, mas eu acho bem difícil o pessoal usar esse Homem da Palavra Então eu acho que ficaria mais com a Criança da Luz Se não der certo eu vou tentar novamente com a Cavaleiro Rosa Então vamos tentar essa primeira combinação Aí primeiro eu vou deixar no modo automático, porque eu acredito que vai dar certo E caraca Bom, eu desabilitei né, pois eu acho que a partir de agora vale a pena fazer no modo manual O bom do Criança da Luz é que esse aqui também deixa atordoados eles né Aí vou pegar todos eles aqui Vou usar esse especial aqui Ó, o especial da Incineradora cai e deixa eles atordoados por alguns segundos né Então em especial assim até que interessante Ó, vou usar de novo Deixa eu pegar esses dois Eu vou usar o Primadona Aí vou com o especial cheio né Aí vamos lá Acho que não tá tão difícil, acho que dá pra Vou soltar aqui o especial Não solta o da Incineradora e desse aqui Da Criança da Luz junto Porque você pode ter que aproveitar ao máximo o Stunt né Ó, ele fica atordoado, entendeu? Aí quando ele recuperar Aí você usa o especial da Incineradora Aí ele fica atordoado Então você tem mais tempo de sobrevivência, entendeu? Opa, deixa eu usar esse aqui Aí eles vão ficar atordoados também Opa, deixa eu usar esse aqui E o especial do Seiya Aí pronto Aí você usa esse especial da Incineradora Aí você vai ter algum tempo até eles recuperarem Aí você usa agora o especial da Criança da Luz Pra eles ficarem atordoados de novo Opa, pera um pouco Opa, pera um pouco Vou pegar Vou pegar Esses dois aqui Pronto, conseguimos Que beleza Então fica essa dica Numa do Manual Né Então você usa o O Vamos supor Você usa o especial da Incineradora Caio especial Eles vão ficar atordoados por uns 2, 3 segundos né Nesse meio tempo vai recarregando a energia da Prima Dona Quando eles recuperarem Você solta o especial da Criança da Luz Aí vai deixar mais 3 segundos atordoados Nesse meio tempo já O especial da Prima Dona já fica cheio Né Aí se o sangue deles cair Pra baixo da metade Você usa a Prima Dona Usou esse especial Um dos dois né Tanto da Criança da Luz Ou da Incineradora Vai recuperar Aí você repete esse processo, entendeu? Então Eu acho que foi bem fácil né Por um Stage 7 Eu esperava que seja mais difícil Mas foi de boas Né Eu consegui de primeira gente E vamos upar aqui o Sente ser a Cabeção É, agora já dá pra upar Vamos lá Ele vai ficar com a armadura de Sagitário Que beleza Aí sim Cara Acho que o O cenário também vai mudar Vamos ver Ó Ó o cenário aqui Nossa véio Olha só Olha só Olha só Né Atena com o escudo de Atena Né Olha O santuário assim Tudo dourado E o Ceia Com a armadura de Sagitário Cara Ficou massa esse aqui Ficou muito massa Então É isso Espero que vocês gostem dessa Gameplay Dessas dicas Né Se não desse Essa combinação que eu falei Usa os Os outros heróis Que eu comentei no vídeo Tá Então espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Tchau